Michel Tello and Mr. Worldwide All my sexies, just come out and play All my sexies, just come out and play Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te leva Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, delícia And let me play with all my rockers And if she, and if she roll, I'm a rocker Shout out to all my high school sweethearts They used to hide all my work in their locker Thank you Mommy, if it's you plus two, that's cool As long as they're cool You know what I mean And if they are, let's live out a dream, darling Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know ya Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you can, you wanna get it But, oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind Love, baby, 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 baby Sábado, hein, apa , ba, 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 ba da balada É o que? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Cominagem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know ya Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you can't wanna get it, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind Oh, if I get to know ya